A UFA Champions League, é RB Leipzig e Manchester City. É gol, ele bateu e fez. Gol, foi lá, cobrou e fez. Bateu e a gol, foi lá e fez o dele. Ih, rapaz, ele tenta cavadinho e perde, tá corado, tá vermelho. E vai ser crucificado, por isso que eu acho que o pênalti tem que... Pro gol, bateu e converteu. Bate Jesus, bateu e fez, guardou o dele. É gol, bola no fundo do gol. Que pressão é essa, tudo depende dele. Vem a cobrança, se perder já era. Tá lá e é gol. Garantiu o pênalti dele. É agora ou nunca, pode ser a cobrança decisiva. Termina a série de pênaltis. Com gelo do sangue, ele bate e converte. Com gelo do sangue, ele bateu, 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 ele bate